Léo, Sérgio e Leandro São sete horas da manhã E ela ainda não acordou Fiz café e comprei flores Coloquei sobre a mesa Com um cartão de amor Ela é um anjo bom E não sabe voar Temos as nossas diferenças Mas quem ama aguenta As loucuras de amar E quando ela acordar Eu vou lhe falar O quanto a amo Vou puxar uma cadeira Para ela se sentar E tomar café comigo E quando ela acordar Eu vou lhe falar O quanto a amo A minha linda cinderela Eu não sei viver sem ela Eu vou lhe falar Ela é um anjo bom E não sabe voar E não sabe voar Temos as nossas diferenças Mas quem ama aguenta As loucuras de amar E quando ela acordar E quando ela acordar Eu vou lhe falar O quanto a amo Vou puxar uma cadeira Para ela se sentar Para ela se sentar E tomar café Te amo Te amo Para todo o Brasil São sete horas da vida O programa é Delson Moura na TV Léo, Sérgio e Leandro Apareceu uma ruma de mão De uma vez assim Sobrou mão De uma vez assim